Música Acelera Vitinho, acelera Vitinho Ó o cara dele, quem é quem é quem? Tá porra, explodiu alguma coisa Eu explodiu a moto dele Eu explodiu a moto dele Tomei tiro, tomei tiro, sai daí Vitinho, sai daí eu tomei tiro Corre, corre, corre Matei um não, eu vou atrás dele Vitinho, peraí Cara, tomou tiro, ainda vai atrás do cara Calma Eu também levei um pouco, não tô vendo Matei, matei, matei um, matei um, matei um, matei um Matei um Tem outro Um morreu, um já tava morto Ah, então suave, eu matei o cara aqui Tem aqui, PDW, o cara ia matar PDW, ah tá bom, vai sonhando Você tomou tiro dele E quase deslogou Eu filmei, tá Cadê, cadê o Cadê a Sanchez, cadê a Sanchez, Vitinho Vambora Ah, desgraça Vai Vitinho, vai, acelera essa porra O cara tá com o pneu furado, o cara já chegou mirando no meu pneu Não repara E aí, escute E aí, escute E aí, escute Sniper Vitor E ae E o Sniper Igor A gente tá aqui no servidor do Brasil Start Life Melhor servidor de MTA de IZ Quem quiser jogar nele, o IP tá na descrição do vídeo Então é nóis Nós tá dando uma ronda aqui em Los Santos Fazer uma ronda básica Mano, vocês tem toolbox, repara meu carro Vem pra cá Reparem Também parece que é retardado Vitor Eu não tinha toolbox burro Tinha assim que eu quero ir no socorro Ô Vitinho, vamos sair daqui Vitinho, vamos sair daqui Eu tô até agora mano, você não tá nem mais lá Então vem aqui me dar ela Lá, eu tô aí Vamos pro outro lado aqui É, eu ia pro outro lado também e tive que pra salvar você naquela hora, né Não buguei Toda hora tu tá bugando e Toda hora tu tá bugando e... Toda hora tu Pode pular Eita por Pode pular Ah, um doideira Um pulga mano, tô tentando abastecer teu carro a meia hora aqui tu Eu tô também abastecendo ele Ah então tu abastece teu, abastece meu O meu já foi abastecido Olha o zumbi aqui Eu também já Opa, tem zumbi ali, viu? Na pista, vai na pista Opa, tem zumbi ali 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 Olha, ai, 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 ai Quer fazer moda Olha o corpo aí, esse corpo... Nós matamos esse corpo aí, não foi? Tá bom Fica esperto aqui, hein, mano Eu tô aqui em cima, se liga aí Porra, não tem Tem nada aqui não, mano Pô, aqui tá o cemitério, mano Faz sério? Olha o corpo aí Ah não, não, calma, 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 tira não É o... O viado Eu atirei nada não, não fui eu Não foi nem aqui, eu acho A galera fugiu de Los Santos, mano Eu vou... eu carro e vou vazar Opa O que foi? Parecia que tinha um play assim, mas não tem nada Olha o cara ali Olha o cara ali Cadê? Ali na frente, vai, acelera essa porra aí Vira direita Vira direita Vira direita agora, direita, direita Ali Nossa, roubou Rouba a moto, rouba a moto Nossa, é ruim, vitinho Matamos, nossa Caralho De pistola Você viu, né? O kill foi pra mim O kill foi pra mim O kill foi pra mim Aham Vambora Bate no pão Você dá ré do nada, moço Cê dá ré do nada, moço Ainda bem que o cara tava lagado, hein, Vitinho Nossa, furou teu pneu, mano Me dá à tobóxinha e eu, Vitinho Eu reparo, eu reparo, vai Dá à tobóxinha pra enquanto, Vitinho Toma aqui, ó Você quer outro flobelch? Não, só to box E relógio, se tiver Sai daqui que tem mochila aí pra mim? Não tem nada, viu? É novato Opa, peraí, peraí Deixa eu ver o que tem comigo Deixa eu ver que eu vou bugar aqui Deixa eu pegar meu sniper aqui Ô mano, eu tive uma ideia Pra gente fazer um vídeo maneiro Bora fazer tipo um bloqueio Aqui? Em uma avenida bem movimentada Quer que eu pausa o vídeo então? Aqui, LV? Aquela de LV, indo pra LV, tá ligado? Sim, é melhor Quer que eu pausa o vídeo? Losantos barra LV, tá ligado? E fazer um vídeo Vamos então Vou pausar o vídeo Não, a gente começa um lá É, bora terminar isso Vamos terminar isso aqui Dá mais um rolê por Losantos Porque eu quero colocar Ronda de Losantos aqui Então vamos Bora dar um rolê aqui mais Bora terminar isso Deixa eu só bugar o aí A gente buga outro lugar Bora, bora, bora A gente buga outro, vambora Bora Ô galera, a gente vai dar mais um rolê aqui em Losantos Vamos além da DP Ai, caralho Ó, o corpo de zumbi ali Cadê o zumbi? Ó, o helicóptero ali, ó O helicóptero ali, explodido Ó, o helicóptero ali, do lado direito O helicóptero Calma, calma, calma Tá bugado, tá bugado Tá bugado Chega perto dele, ele vai sumir Sai daí, Igor Ele vai sumir Ele vai sumir, mano Não adianta É mesmo Ah, vai roubar o carro de outro Por si querer, mano Por si querer Joga a bomba ali não Tá louco Cara, tacar a bomba aí Deixa eu dar, deixa eu dar Nem DG Nem DG, peraí Deu sim, aqui deu Aqui não tem não, fio Vai, bora, bora Ah, não, calma Para, porra da moto Aí, bora, bora Nada aqui, tio Bora, bora Vamo lá pro posto Aqui não vai ter ninguém Ai, caralho Oh, caralho Desgraça mesmo Desgraça, tipo É pra onde? Posto, posto Ó o corpo aqui Tá, porra Eita Volta, meu, tio É, meu É que ela me curta Ah, então vai, então vai Tá bom Falei, tá, porra Daquela hora lá Que eu falei que matei Pelo amor de Deus, hein, Vitinho Vai ser ruim na casa do caralho Nossa senhora Qual posto que é Esse aqui que eu tô? Aham Tem, tem alguém? Não Ô galera Vou encerrar o vídeo por aqui Então Senão vai ficar muito grande Então a gente vai fazer Outro vídeo aqui É Com o próximo vídeo A gente vai fazer um bloqueio Na avenida Mais movimentado do jogo Então Se inscreva no canal Curta a página do Facebook E até o próximo vídeo Falou Fui Tchau Tchau Tchau